Olá, com o objetivo de estimular a participação dos jovens na produção de políticas públicas, foi lançado pela Secretaria Nacional de Juventude o Participatório, Observatório Participativo da Juventude. Veja como foi. Eu queria saudar o ministro Gilberto Carvalho, a ministra Maria do Rosário, o professor Sulier, o professor Castilho, o professor Ivana Bens, que foram e continuam sendo nossos parceiros na construção do Observatório Participativo, nosso participatório. Esse lançamento da versão beta da plataforma, que ainda está em desenvolvimento, que terão outros momentos, outras possibilidades de desenvolvimento de ações dentro dessa plataforma que nós estamos colocando hoje para funcionar. É uma reivindicação antiga da Secretaria de Juventude, do Conselho Nacional, discutido nas conferências, na primeira e na segunda Conferência Nacional de Juventude, a necessidade de ter um espaço de ampliação da produção de conhecimento sobre a juventude brasileira e um espaço de diálogo permanente, além dos espaços institucionalizados que nós temos, como o Conselho Nacional de Juventude, como os conselhos estaduais e municipais, como a realização das conferências, que são extremamente necessárias, importantes e um dos nossos grandes objetivos na Secretaria é ampliar a sua possibilidade de participação e intervenção, o fortalecimento desses conselhos, a capilaridade das conferências na tomada de decisões sobre as políticas de juventude, assim como a necessidade de a gente criar um espaço para que jovens que não participam necessariamente de uma organização juvenil, que milita, que é ativista ou que quer opinar sobre as políticas públicas e, eventualmente, não tem condição de ir para uma conferência ou que quer discutir permanentemente, não só a cada três anos ou quatro anos, possa ter um espaço de interação, de diálogo com outros jovens e de diálogo com o próprio governo federal acerca das suas próprias políticas e das opiniões que esses jovens têm sobre o desenvolvimento do Brasil, para além das suas próprias questões, para além das suas próprias políticas e das questões que são inerentes a esta geração. Então, o participatório visa essa articulação entre esses elementos da produção de conhecimento, que a gente também quer fortalecer essa rede com os observatórios que já existem, de juventude nas universidades, nos estados, com a rede de pesquisadores, com a produção de pesquisas, mas também da visibilidade para aqueles jovens, novos pesquisadores que estão produzindo conhecimento para suas organizações locais, possam divulgar, se integrar, ampliar suas redes em torno da produção de conhecimento e juventude. E, recentemente, esse processo de mobilização forte, puxado por jovens do Brasil e que, no nosso entendimento, contribui para o processo de fortalecimento da democracia, para a qualificação das políticas públicas no país, para o desenvolvimento daquelas políticas que nós ainda não tivemos condições de fazer, os jovens também, além disso tudo, reivindicavam mais participação, participação direta, a necessidade das instituições se atualizarem e ouvirem melhor as suas opiniões, a opinião das ruas. Então, o participatório não foi criado agora, em um mês, em função das mobilizações, ele foi previsto no nosso PPA, ainda em 2011, a execução desse observatório e, há um ano, ele vem sendo desenvolvido, essa plataforma, em parceria com essas universidades, a Federal do Paraná e do Rio de Janeiro, com oficinas, com debate com as organizações juvenis e ciberativistas para a gente chegar nessa plataforma beta, que também continuará sendo desenvolvida. Então, o que a gente fez com esse processo de mobilização, ministro Gilberto e ministra Maria do Rosário, foi intensificar a necessidade desse participatório ser cada vez melhor e se transformar em um dos instrumentos de ampliação da participação social da juventude, diálogo de consultas, para que os jovens possam intervir mais na construção das políticas de juventude, nas suas opiniões sobre os temas de interesse do país e nas suas próprias experiências locais, porque o participatório vai possibilitar essa integração de rede e esse intercâmbio de conhecimento. Então, eu queria convidar todos e todas que nos assistem, quem está aqui com a gente, para utilizar essa ferramenta e nos ajudar, não só nesse debate de formulação sobre as políticas públicas, mas no próprio desenvolvimento da tecnologia, da plataforma, que está sendo com muita qualidade tocada pela Universidade Federal do Paraná, mas que a gente precisa o tempo todo, com a opinião de vocês também, adequar se essa é a melhor forma, se a gente tem como melhorar as comunidades, os eventos, as consultas, ou seja, tudo está aberto para que vocês possam contribuir para qualificar e que o participatório seja, de fato, um espaço amplo de diálogo com a juventude brasileira, para além das nossas organizações tradicionais, ajudando a fortalecer as organizações, os jovens que já militam, que estão ativos e que sempre foram para as ruas, mas ampliando o diálogo também com essa nova geração que insiste em ser ouvida e a gente quer essa opinião para qualificar as políticas públicas e fazer o Brasil cada vez melhor e inclusivo com a participação real da maior geração de jovens que a gente já teve, na história do nosso país. Então, muitíssimo obrigada, vamos utilizar e qualificar cada vez mais essa plataforma. Obrigada. Obrigada, Severine. Vou passar agora para o professor Marcos Caxilho, diretor do setor de ciências exatas da Universidade Federal do Paraná. E, antes de dar um recado, quem quiser já pode se conectar a participatório.juventude.gov.br. Bom dia a todos. Ministro Gilberto Carvalho, ministra Maria do Rosário, secretária Severine Macedo, demais companheiros da mesa. É um prazer estar aqui na abertura do participatório, representando a Universidade Federal do Paraná, da qual a gente faz parte com coração e vontade, fazendo parte da Universidade Pública Brasileira, que ainda mantém alta qualidade. A qualidade das universidades, hoje, federais, é impressionante. E nós fazemos a parte mais técnica do projeto, que é a parte computacional da disponibilização da plataforma que mantém a rede social, nos moldes um pouco diferentes das redes sociais que a gente está acostumado a ver por aí, porque ela foi pensada desde que a gente entrou nesse projeto, há mais seis meses, para ser um espaço de debates, de acompanhamento das políticas públicas. Então, a gente está ciente que o papel da Universidade Federal é simplesmente disponibilizar a ferramenta e a gente espera que ela funcione bem, ela está sendo disponibilizada ainda na versão beta. Aliás, ela foi desenvolvida, ouvindo diversas comunidades, desde o início do projeto, a gente participa desses debates para a construção da plataforma. Ao mesmo tempo, vai ser lançado também em breve a biblioteca digital, também eletrônica, que vai fazer parte desse ambiente, além do banco de dados dos projetos da juventude nacional. Então, eu queria agradecer muito à minha equipe lá do C3SL, que é o Centro de Computação Científica e Software Livre. Os meninos lá, os bolsistas, trabalharam com alta competência e puderam deixar o site disponível para a gente hoje. Então, com muita alegria que eu estou aqui e agradeço a confiança na nossa universidade. Muito obrigado. Obrigada, Castilho. Vou passar agora a palavra para Marcos Sunier, chefe do Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná. Bom, bom dia a todos, ministro, ministra Siverini. Bom dia. Bom, acho que o Marcos já falou tudo, só dizer que realmente os bolsistas sabem o que é trabalhar com o professor Marcos Castilho aqui em cima deles, então, tinha interesse em produzir bastante. Eu só queria assinalar que esse tipo de iniciativa, ela resgata a nossa sociedade como produtora de tecnologia de serviço da internet. Eu vejo o Marcos Sunier aqui e toda a luta dele para conseguir formar serviço de qualidade, e-mail público, redes sociais de qualidade. Então, está de parabéns a Siverini por ter tido a coragem de investir nesse tipo de coisa. Porque a gente não pode pegar e achar que a internet é um eterno serviço concedido dos Estados Unidos para cá. Nós temos que desenvolver a nossa tecnologia, temos que fazer isso avançar. A outra coisa também é dizer que tudo isso foi feito graças ao famigerado software livre, que às vezes são, esse portal é a integração de várias ferramentas disponíveis na internet. A tecnologia que foi gerada a partir desse portal também vai estar disponível para quem, ou outro governo, ministério, que quiser usar. A gente trabalha sempre com tecnologia aberta, tudo o que nós estamos gerando aqui está disponível para a sociedade. Então, isso, obrigado e parabéns pelo iniciativo. Obrigada, Sunier. Vou passar agora a palavra para a professora Ivana Bentes, diretora da Escola de Comunicação do UFRJ. Bom, bom dia a todos. Também estou muito feliz de estar aqui nesse lançamento do participatório. Saudar aqui o ministro Gilberto Carvalho, o ministro Maria do Rosário, o secretário da CVM Macedo, Elisa Guaraná e todos os colegas aqui também da mesa. Na verdade, não estou aqui nem como diretora da Escola de Comunicação. Na verdade, o que a gente tem lá de mais interessante é o pontão de cultura digital da ECO, que, enfim, eu estou na coordenação também, que se articula com várias redes no Rio de Janeiro, pontos de cultura, coletivos, ativistas e, enfim, eu acho que também muito por causa desse trabalho que nós fomos convidados pela Secretaria Nacional de Juventude para pensar a comunicação e a mobilização dentro do participatório, dentro de uma plataforma e fazer algo que realmente eu acho que é um desafio hoje, que é articular a mobilização offline, nas ruas, com a mobilização nas redes. Eu acho que a gente acabou de ver um momento impressionante, impactante no Brasil, dessa relação de rede de rua, enfim, os manifestantes foram para a rua dizendo nós somos a rede social e eu acho que é disso que o participatório está falando. A Argentina acabou de lançar o Face Popular, então acho que nós estamos efetivamente no caminho. Então, a nossa equipe de comunicação e de mobilização vai fazer essa articulação com as redes, não só as redes dos jovens organizados, como colocou a secretária Severini, mas principalmente os desorganizados, que, aliás, foram os que foram também para as ruas. Então, pensar as pautas, as demandas e, basicamente, também buscar ativamente essa fala desses jovens. Obviamente que a rede é aberta e ela é pública, é copo-left. Nós vamos, esses jovens, o que se pretende é que eles estejam na rede efetivamente, mas, se não estiverem, a gente vai buscar nas redes em que eles estiverem, porque a plataforma se articula com outras redes sociais. Então, eu queria aqui apresentar rapidamente também a nossa equipe, faz parte da equipe de comunicação e de mobilização, o jornalista Antônio Martins e a Marina Barros, que não estão aqui, que são dos Outras Palavras. A gente procurou redes que já estão, de jovens, que já estão atuando nas mídias sociais. E, nesse sentido, o trabalho com o Centro de Multimídia do Fora do Eixo foi decisivo. Está aqui a minha chefa de rede social, tem 23 anos, que a Adria de Aguiar está ali, e com a equipe dela, todos jovens de 20 anos. O Marco Nini, que está aí, fotógrafo, a Letícia Pucaya, e o Luiz Felipe Marcos, que faz redação, fotografia. São todos, eles estão 24 horas online. Os meninos não dormem, efetivamente, estão o tempo inteiro na rede. E, enfim, a gente está muito feliz e achamos que essa parceria com as redes, não só de dentro da universidade, mas, efetivamente, as redes de juventude brasileiras, ela vai ser decisiva para reinventar, inclusive, a comunicação dentro da universidade e dentro do governo. É isso. Obrigada. Obrigada, Ivana. Passa agora a palavra ao presidente do Conselho Nacional de Juventude, Alessandro Melchior. Bom dia, Elisa. Bom dia, ministro Gilberto, ministra Maria do Rosário, Severini, os colegas das universidades que ajudaram a construir o participatório. Bom dia a todos os presentes. Falhou. Nossa vice-presidenta do Conselho Nacional de Juventude, Angela Guimarães. Quero agradecer a oportunidade de dizer que o Conselho Nacional de Juventude tem discutido, nos últimos dias, sobre o significado das várias manifestações que têm mobilizado o Brasil nas últimas semanas, desde junho, e agora que seguem no mês de julho. Um dos entendimentos e dos consensos que a gente tem chegado é de que as manifestações têm pedido mais democracia. Por que eu digo que elas têm pedido mais democracia? Porque, quando as pessoas vão às ruas pedindo mais direitos sociais, mais saúde, mais educação, elas estão essencialmente dialogando com o Estado, que é quem garante mais direitos sociais. E aí o diálogo com o Estado tem necessariamente que se pautar pelo princípio da democracia e da participação social. A gente vem de um processo de oito anos de construção de conferências e conselhos nacionais nas várias áreas. É um processo que tem criado mais, realizado mais conferências e conselhos nacionais do que em toda a história do Brasil, seja no período democrático ou mesmo no período ditatorial, que realizou por obrigação algumas conferências na área de educação, assistência social. Mas o que a gente tem sinalizado é que o fato das pessoas estarem, principalmente da juventude, estarem ocupando as ruas nesse momento, não significa que a juventude não tinha discutido direitos e democracia no período anterior. Quem acompanha as redes sociais, quem tem perfil nas várias mídias sociais, sabe que a juventude discute educação, transporte, mobilidade, nas redes sociais há muito tempo. E aí, nesse sentido, é uma resposta muito positiva que o governo dá em iniciar esse instrumento de diálogo a partir das redes sociais também. Não dialogar só a partir daqueles instrumentos tradicionais que a gente tinha, as conferências, os conselhos, os fóruns, as audiências públicas, os espaços tradicionais de diálogo e conversa com a sociedade civil, mas ir ao encontro da juventude a partir dessas plataformas de redes sociais. E aí eu quero fazer um agradecimento e também parabenizar, de forma não protocolar e de forma muito sincera, a Secretaria Nacional de Juventude pela iniciativa de criação e realização e construção do participatório. Por que eu digo isso? Porque, tradicionalmente, a gente também tem o fato de que a vanguarda em todos os processos de renovação vem da sociedade civil e dos movimentos sociais. Nesse caso, não. Não é uma resposta da Secretaria Nacional de Juventude a partir das manifestações recentes. É um processo, como a Severino disse, que foi sendo construído desde o PPA. O Conselho Nacional de Juventude, em alguns momentos, a gente tinha receio do que seria a plataforma, então a gente não sabia o que seria. Vamos estar juntos. A nossa insistência não foi a grande. Então, é importante reconhecer que a vanguarda nesse processo se deve ao governo, se deve à Secretaria Nacional de Juventude em tomar a dianteira, em dialogar com a sociedade civil e com a juventude nas redes sociais e nas mídias a partir dessa plataforma do participatório. O Conselho Nacional de Juventude está organizando hoje, está realizando uma oficina sobre reforma do ensino médio. Vai ser transmitida no período da tarde, onde a gente vai pegar o bonde da audiência do lançamento do participatório agora no período da manhã. E a gente já criou uma comunidade no participatório sobre o ensino médio, já com o tópico sobre a oficina, e já estamos alimentando ele com as discussões que estão acontecendo em torno da discussão sobre o novo ensino médio para o país. Da mesma forma que a gente tem feito isso com o ensino médio, a gente espera ocupar o participatório em relação às várias discussões que o Conjuve tem feito. Espera que a sociedade, que é a juventude institucionalizada nos movimentos sociais e a juventude que não participa dos movimentos sociais tradicionais, mas que tem discutido essas várias pautas que tem sacudido o Brasil, ocupe o participatório, possa dizer para a sociedade, possa dizer para o governo o que pensa do Brasil, o que pensa da democracia, mas que o governo também possa dar um retorno em relação a esses vários temas, possa ter um monitoramento das discussões que vão encher o participatório nesse próximo período, e possa dar um retorno à sociedade sobre isso também, que é um instrumento importante da participação, que não é só a possibilidade do diálogo, mas também o retorno. E a gente sabe que isso está previsto no Sistema Nacional de Participação Social, que vem sendo construído e discutido no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República. Obrigado. Obrigada, Alessandro. Passa agora a palavra à ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar o ministro Gilberto Carvalho e a secretária Severine Macedo pela iniciativa, uma iniciativa de trabalho da Secretaria-Geral da Presidência e da Secretaria Nacional de Juventude, e uma iniciativa que integra as universidades, o conhecimento, a juventude, o Conselho Nacional. Então, os professores, os alunos, todos os que participaram dessa construção, nós cumprimentamos. E também, Severine, além de cumprimentar a Secretaria Nacional de Juventude, essa parceria, o diálogo muito produtivo com o Conselho Nacional de Juventude, que aqui fica representado pelo seu presidente. Quero também cumprimentar o Itamaraty, que está aqui presente, cumprimentar o Serpro e todos os organizadores, o Mazone, que está aqui, o pessoal que atua com as redes sociais, enfim, o Marcelo está aí também, e muitas pessoas que estão permanentemente trabalhando sempre pela democratização dos meios de comunicação. Eu quero fazer uma referência aqui de que esse momento em que é lançado, Gilberto, o participatório, ele constitui para nós, ainda que ele não tenha sido preparado a partir das redes sociais, como a Severine disse, a partir do movimento social de rua, como o Severine disse, eu considero importante referir que ele faz uma leitura e dialoga com essa sociedade que foi para as ruas, que tem o que dizer com esses meninos e meninas, com essa juventude nas ruas e com as pessoas de todas as idades também que tomaram as ruas. E considero que, para nós, como governo, renova a nossa confiança, deputado, na democracia participativa também, em constituir mecanismos, canais, de participação direta da sociedade, onde as pessoas, individualmente ou de forma organizada, possam falar às instituições aquilo que é prioridade para as suas vidas, para a vida das suas famílias, da sua comunidade, da sua escola, como perspectiva de um Brasil realmente mais democrático. De uma certa forma, quando o governo lançou a lei de acesso à informação, a presidenta Dilma deu um passo importante no sentido de um controle do governo, das ações de Estado pelos brasileiros e brasileiras. Eu queria destacar isso como um marco importante da democratização do Estado no último período. Mas nós precisamos aprofundar a nossa capacidade, como governo, de dialogarmos de forma mais aberta com a sociedade. E essa iniciativa, que constitui um observatório participativo, um participatório, e que inicia justamente pela juventude, pode ser considerada como uma iniciativa que inaugura, que produz novas ferramentas de contato com a sociedade para o governo como um todo, a partir da iniciativa da Secretaria Nacional de Juventude, que qualifiquem a democracia que nós já instituímos. Por exemplo, os conselhos de direitos, os comitês nacionais, os conselhos de direitos, de direitos humanos, de direitos da criança, de direitos, enfim, de todas as áreas que podem ter, que podem ter, a partir dessa iniciativa, uma leitura e uma ferramenta importante com o foco que é inaugurado pela Secretaria Nacional de Juventude. Quando nós vivenciamos essa situação toda nas ruas, uma coisa ficou muito clara em cada pronunciamento do ministro Gilberto Carvalho, que representa essa nossa conexão com a sociedade, a solução para as questões que estão apresentadas como importantes pelas pessoas que vão às ruas, certamente é mais democracia. E a democracia não é algo acabado, é algo que se constrói também com novas ferramentas. Por isso, no âmbito do governo, nós estamos atentos e cada vez mais para a questão da democracia, dos meios de comunicação, para a necessidade de um marco regulatório verdadeiramente democrático no plano da relação com as redes sociais, para a criação e incentivo aos diferentes instrumentos a partir de tecnologias que tenham a liberdade de serem utilizadas por todos e todas que queiram e busquem utilizar essas tecnologias, como mesmo aqui foi tratado pelo professor Marcos e pelos dois professores, o Castilho e o Marcos Suni, que trataram, por exemplo, do software livre como mecanismos de participação tão importantes, democráticos para a sociedade brasileira. Portanto, eu quero cumprimentar a Secretaria Nacional de Juventude e dizer que nós acreditamos na área de direitos humanos que para a superação de uma das mais perversas situações de violação aos direitos humanos que é a violência no nosso país, particularmente a violência contra os jovens que faz com que alguém entre 12 e 18 anos tenha no nosso país nove vezes mais chance de ser atingido por situações violentas do que uma pessoa a partir dessa idade, uma pessoa com mais idade terá nove vezes menos chance de ser atingido por situações de violência do que um adolescente no nosso país. Lamentavelmente, nós lidamos todos os dias com esses números da violência e lidamos também, Gilberto, vou me permitir dizer isso, lidamos também com circunstâncias que permanentemente criminalizam a juventude. Assim como existem movimentos que procuram criminalizar os movimentos assim como existem posições na sociedade que procuram criminalizar os movimentos sociais ao longo do último período nós vivenciamos uma ideia falsa de responsabilização da juventude sobre todas as violências que ocorrem no país. Nós não podemos ceder a essas falsas soluções ou essas falsas questões sobre a violência no nosso país. A violência é sempre algo complexo e o enfrentamento da violência pressupõe que as pessoas possam conviver com liberdade com possibilidade plena de reconhecimento do seu lugar como cidadãos de direitos. Neste sentido o participatório que estará aberto a todos os jovens do Brasil por igual a jovens das diferentes camadas sociais aos que participam de movimentos organizados ou aos que não participam de movimentos organizados aos jovens das periferias ou aos jovens das regiões centrais das cidades aos jovens de todas as tribos às todas as juventudes do Brasil como o Conselho Nacional costuma tratar ele é também um mecanismo de convivência e possibilidade de interlocução para essas juventudes de um modo geral e de resistência contra a criminalização da juventude. uma criminalização que vem em projetos de lei que procuram a redução da responsabilidade penal como solução falsa questão para a população brasileira que nós de pronto nos posicionamos contra falsas questões que estão quando as pessoas promovem o medo da juventude. A Secretaria Nacional de Juventude e a Secretaria Geral com essa iniciativa dizem reconhecem que a juventude brasileira tem o que dizer e muito para além do que dizer ela tem o que fazer pelo seu país com a sua participação com a participação da própria juventude nós poderemos encontrar soluções para questões complexas como por exemplo o próprio enfrentamento da violência que pressupõe um reconhecimento de direitos dos jovens da palavra dos jovens da participação dos jovens da qualificação da escola das políticas públicas de um modo geral de tudo o que existe da economia da estrutura social muito mais certamente muito além do que as soluções falsas que alguns têm encontrado como por exemplo na criminalização da juventude que só poderá exacerbar ainda mais os níveis de violência no nosso país e diante dos quais nós de pronto nos posicionamos contrariamente. Parabéns Secretaria Nacional de Juventude parabéns Secretaria Geral e obrigada por oferecerem isso ao Brasil e à democracia brasileira. Obrigada. Obrigada Ministra antes de passar a palavra para o nosso ministro eu gostaria só de reforçar a presença de alguns parceiros e também de agências internacionais a ONU Mulheres está presente a Unesco Banco Mundial Unicef assim como agradecer a presença da professora Regina Novais que esteve conosco nesse projeto desde o começo a UNE está aqui presente também e do Marcelo Branco que também tem convivido bastante dialogado bastante conosco assim como o Conjuve passo agora a palavra para o nosso ministro Gilberto Cavalli queria cumprimentar a todos vocês agradecer muito a presença dos que estão aqui neste plenário conosco assim como também aqueles que nos acompanham pela rede os nossos internautas eu queria me permitam além de cumprimentar todos vocês aqui da mesa destacar a importância da presença entre nós do Coronel Flávio pelo do Gabinete de Segurança Institucional o Ari Matos secretário executivo do Ministério da Defesa queria destacar a presença do Antônio Simões subsecretário-geral central e do Caribe do Itamaraty a presença do Roberto Messias secretário executivo da SECOM além do deputado federal nosso amigo Paulão aqui de Alagoas importante a presença do Legislativo aqui o Carlão Codas e o Zé Fagundes são gestores de juventude o Carlão aqui do GDF e para nós também a importância da presença da representação do CER por aqui uma zona importante tua presença e o apoio que estão nos dando assim como a nossa querida sempre embaixatriz Ana Morim enfim a toda a equipe que trabalhou aqui nesse nesse processo está trabalhando o pessoal do Conselho de Juventude representado aqui pelo Alessandro eu queria dizer que hoje é um momento de muita alegria para todos nós acima de tudo é um momento de a gente começar a colher um dos primeiros frutos de um longo trabalho disse bem a a Severine não se trata de uma resposta de afogadilho a um movimento que houve agora em junho importantíssimo e que eu espero que continue inclusive não daria para construir um instrumento dessa qualidade em tão pouco tempo isso aqui é resultado de um longo trabalho quero homenagear com muita alegria com muita ênfase a Secretaria Nacional de Juventude toda a equipe e particularmente aqueles que se envolveram nesse trabalho esses projetos eles têm um longo tempo de maturação dão um trabalho danado e faz contato e tal e constrói ferramentas e junta eu queria saudar fortemente essa parceria com as universidades tanto a FRJ como a minha querida Federal do Paraná e fiquei pensando me sinto aqui meio vovô sabe olhando tudo o que está acontecendo agora eu que sou do tempo em que a gente fazia mobilização com panfleto escondido no macacão da fábrica e para convocar a Assembleia na base dos folhetos na porta de fábrica e carro de som e na Federal do Paraná os dois marcos aí eu quero dizer que tenho alegria de ser dessa universidade o máximo que a gente tinha no departamento de filosofia naquele tempo era uma grande novidade as IBMs elétricas né longe de tudo que vocês hoje dispõem eu me sinto uma grande alegria de ver essa evolução esse processo e uma certa inveja da juventude de hoje que tem essa facilidade essa possibilidade de instrumentos tão importantes e novos de mobilização mas que não são apenas ferramentas elas trazem consigo uma revolução cultural e aí os vovôs aqui tem dificuldade sequer de compreender o alcance temos que ter humildade de reconhecer reconhecer esse aspecto de ter a compreensão de que o instrumento permitiu uma revolução cultural é uma outra lógica é uma outra forma de organização e é isso que nós estamos abertos e esse lançamento hoje ou um pré-lançamento ele significa exatamente essa disponibilidade do governo federal da ala mais mas moça do governo federal em inovar em acompanhar nesse momento ali no Itamaraty eu estava até agora lá vou voltar agora para lá nós estamos com uma reunião do Conselho Desenvolvimento Econômico e Social celebrando os 10 anos do Conselho são inúmeras as iniciativas que nós tomamos ao longo desse tempo na linha da participação as consultas as mesas de negociação as conferências os vários conselhos as formas todas né Rosário que a gente desenvolveu e que marcou um governo que procurou a partir do governo Lula mas com muita sequência agora no governo da presidenta Dilma um governo que tem a preocupação em ouvir que tem a humildade de saber que não é dono da verdade que tem a crença de que quando a gente ouve a gente erra menos o participatório e o Lula me ligou esses dias e falou Gilbertinho que nome que se arrumou você é de igreja mesmo lembra de participatório lembra genoflexório lembra parlatório eu falei Lula é porque você é velho como eu essa palavra é uma palavra nova que a molecada que está inventando o participatório significa exatamente essa essa ampliação dessas formas tradicionais de diálogo que nós já tínhamos para uma uma imensidão muito maior onde você pode permitir a participação de pessoas que não se enquadram nas formas tradicionais que nós tínhamos até agora e que são militantes fortíssimos e quem tem dúvida veja o que aconteceu nas ruas dessas formas novas de engajamento de participação tão sérias tão importantes tão consequentes e tão importantes para o Brasil como no mínimo como as que nós desenvolvemos até agora então eu queria dizer agradecer muito o apoio das universidades do presente do Serpro de todos aqueles que de alguma forma estão nos dando apoio lembrar que essa quando falamos em versão beta é porque nós achamos que era hora de lançar até para que no andar da carruagem corrigíssemos os processos a gente fez um acordo com a presidenta Dilma ela não estaria presente aqui hoje nesses primeiros diálogos até porque a gente quer testar primeiro a nossa ferramenta ver até que ponto ela anda bem sabemos que vamos ter naturalmente correções no processo mas num dado momento a gente quer fazer depois um outro lançamento com a presidenta abrindo o coração a cabeça enfim os caminhos para dialogar diretamente na rede da mesma forma que ela tem feito ultimamente recebendo muito intensamente os movimentos sociais enfim eu queria desejar Severino no teu nome e a todos que essa nossa que esse dia de hoje marque de fato um passo importante na participação e uma coisa importante na democratização tão defendida por todos nós dos meios de comunicação porque essa é uma forma que na prática permite uma participação mais democrática na comunicação e assim por diante esqueci de mencionar o nosso querido Barba que está aqui presente que também vem desse caminho das universidades e da gestão pública agradecer a todos vocês desejar agora Severino um ótimo diálogo teu com o pessoal com os nossos internautas sobre a questão justamente da participação parabenizar a todos Rosário importante a tua presença tua e de todos os companheiros de governo que estão aqui porque significa também esse apoio essa decisão nossa de que nós não estamos brincando o observatório participativo veio para ficar como uma filosofia como uma afirmação como uma decisão de governo de ampliar o processo democrático de diálogo e de construção de uma nova sociedade e para finalizar particularmente no momento em que nós temos em agosto o mês dedicado à juventude no momento em que o Brasil recebe um dos maiores eventos juvenis do mundo que embora seja de uma igreja mas ele é muito amplo na sua significação nós vamos receber milhares centenas de milhares de jovens do mundo todo aqui então acho que nenhum momento mais oportuno para a gente celebrar esse lançamento e desejar todo sucesso a essa atividade muito obrigado você acompanhou o lançamento do participatório observatório participativo da juventude o participatório é um portal de internet interativo criado para estimular a participação do jovem na produção de políticas públicas o portal é integrado com redes sociais e blogs voltados ao diálogo entre governo e sociedade civil sobre a temática juvenil continue com a gente NBR a TV do governo federal e aí e aí e aí e aí